Leandro, Supra Pesquisa, UFPR, milho em estádio V6 para V5, a gente consegue contar as folhas completamente expandidas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, de V5 para V6, observando o detalhe da divisão entre limbo folhar e bainha, no colar, onde está a lígula aqui, divisão clara, assim com o puto estádio, estádio definição de potencial produtivo, estádio ainda onde é observado infestações tardias de percevejo, inseto sugador extremamente prejudicial, não só percevejo, como aqui, mas também raspagem de lagartas, muita raspagem, muitas fezes caracterizando infestação dentro do cartucho de espodóptra, complexo cenário no período de estiagem, somado interferência biótica de pragas, e a estiagem afeta o potencial produtivo da cultura, já que esse estádio é decisivo para o potencial da cultura, afetando o performance final.